Em decisão, o colegiado da Primeira Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia manteve a condenação por danos morais do Departamento de Estradas, de Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia, o DR, pela morte de uma mulher, mãe de dois filhos, morta em um acidente ocorrido na RO 383, em Alta Floresta do Oeste. O veículo em que estava caiu em um buraco na via por falta de sinalização. A sentença, de primeiro grau, determinou indenizar os filhos em R$ 100 mil, abatendo-se na liquidação da sentença o valor monetário do seguro obrigatório de PVAT. Embora a defesa do DR afirme a ausência de sua responsabilidade e culpa à vítima pelo acidente, Para o relator, desembargador Daniel Lagos, dentre as provas juntadas nos autos e perícia realizada um dia após o acidente, foi constatado que não existia sinalização na via do local do acidente. Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade da autarquia. Por isso, segundo o voto, a decisão não merece reexame. Participaram do julgamento realizado no dia 10, os desembargadores Gilberto Barbosa, Daniel Lagos e Glódener Luiz Pauletto, com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.